O médico foi encontrado morto na sala da própria casa em São Paulo. O que aconteceu? É isso, Eli, esse caso tem tomado grandes repercussões, inclusive hoje completa uma... Hoje é quinta-feira, né? Sim. Pois é, você vê que eu tô tão perdido no dia. Se hoje é quinta-feira, hoje completa exatamente uma semana do caso da morte do médico Aurélio Tadeu, de 48 anos. Inclusive, nós trouxemos com exclusividade imagens da prisão dos suspeitos e também imagens da cena do crime. Que se a produção tiver, por gentileza, puder colocar as imagens de dentro da casa, pro nosso telespectador poder assistir. Eli e Kilsson, vocês vão reparar que dentro da casa do médico é um cenário bem estranho, bem diferente do que a gente costuma ver por aí. Pra gente entender um pouco a dinâmica antes de falar com a delegada, nós vamos voltar quinta-feira passada. O médico Aurélio Tadeu recebeu em sua casa a visita da Caroline, que foi uma das primeiras detidas da semana... Uma das últimas, da segunda detida no caso. Ela aparece nas câmeras de segurança, indo até a casa do médico, entrando na casa do médico. Depois de uma hora, ela sai com o médico no carro dele pra buscar cerveja, cigarros e vinho. Depois de 15 minutos, ela volta pra casa do médico. Na sequência, aparece esse rapaz que a gente tá assistindo aí, o Leonardo, de 34 anos, e também o Diego, de 30. Bom, essas são as imagens que a gente tá assistindo. Então, o momento que ela chega na casa do médico, depois ela sai com ele, depois ela volta com ele. E chegam, então, os outros dois suspeitos de ter participado desse crime. O que acontece? Depois que esses três suspeitos estavam dentro da casa do médico, esse médico foi encontrado morto. Segundo informações, até o presente momento da investigação da polícia, o trio teria ido até a casa do médico pra roubá-lo. No meio do caminho, eles doparam esse médico pra conseguir roubar os pertences dele. Só que o médico acordou durante essa... enquanto tava dopado ali, ele acordou. Um dos rapazes, que é o Diogo, o Diego, perdão, que foi o preso logo no sábado, também depois do crime, ele colocou uma coleira de cachorro no pescoço do médico, na intenção de fazer com que ele falasse ali, onde estavam as coisas de valor, mas o médico acabou falecendo. Eles, então, pegaram pneus, carnes, celular, micro-ondas, e esse é o momento que eles saem da casa. Perceba que o Diego vai na frente, a Caroline vai atrás, e esse que tá no carro foi o preso ontem, o Leonardo, de 34 anos, ele que estaria com o carro da vítima. Então, aí começou-se uma investigação, começou-se a intensificação desse caso, e tudo teria começado depois que esse homem que a gente assiste pelas imagens, o Leonardo, teria sido convidado pelo médico a participar de festinhas particulares na casa dele, porque além dele ter uma clínica de estética, de botox e essas coisas, ele também dava festas particulares. E pediu para que o Leonardo levasse algumas meninas para essa festa particular. Ele disse que não conhecia meninas, mas conhecia os outros rapazes que poderiam trazer meninas para poder, então, ir até a casa do médico. Não se sabe exatamente quem planejou o roubo, porém, a polícia acredita pelo Leonardo conhecer o médico há 20 dias, seria ele o responsável por planejar o roubo que resultou na morte do médico. Agora, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse caso, a gente vai conversar, a gente vai mostrar um trechinho da entrevista que fizemos com a doutora Kelly Cristina, da seccional de São Bernardo do Campo. Ela que vai detalhar com mais riqueza toda essa investigação até o momento da prisão dos suspeitos. Vamos assistir? Esse indivíduo realmente foi preso, foi realizada uma denúncia anônima, e como contra ele, em desfavor dele, havia um mandado de prisão temporária, só restou à polícia militar conduzi-lo até o DP da área, que é o terceiro DP, que funciona 24 horas. A partir desse momento é dado o cumprimento do mandado de prisão, e ele foi interrogado. O setor de homicídios, que está com a investigação, foi até o terceiro DP, as duas autoridades policiais, tanto a plantonista quanto o delegado do setor de homicídios, fizeram o interrogatório, e ele, surpreendentemente, confessa estar na cena do crime, confessa conhecer, sim, o médico, inclusive tendo alegado que o conheceu aproximadamente 20 dias atrás, em um bar aqui em São Bernardo do Campo, porém, ele nega participar do crime de latrocínio. Ele se coloca na cena do crime, mas alega que no momento que houve a briga, as agressões, a contenção da vítima, ele estava fora do cômodo, deixando na cena do crime, apenas o outro rapaz já preso, e a moça que também foi detida. Ele seria, então, segundo as investigações, a pessoa que facilitou a entrada dos outros dois participantes desse caso, doutor? Sem dúvida, porque a vítima conhecia ele. Ele alega que na conversa com a vítima, que tiveram quando se conheceram, a vítima havia pedido a ele se ele conhecia algumas garotas, para levar em umas festas, que a própria vítima promovia na casa dele. E ele disse que não conhecia, mas que tinha amigos que conhecia. E a partir daí, se travou uma conversa entre eles, pós, dias posteriores ao encontro, esse primeiro encontro, para tentarem marcar efetivamente essa tal festa e a ida de algumas meninas conhecidas. E foi isso que aconteceu no dia dos fatos. O médico realmente solicitou a ele que levasse pessoas para essa festa, principalmente mulheres, e ele, contactando esse outro rapaz, que havia sido preso primeiramente em flagrante, ele é que levou a garota. Mas isso tudo são alegações, ele fala o que ele quiser no interrogatório dele, mas agora, confrontando as três versões, nós vamos efetivamente esclarecer o que ocorreu naquele dia. O caso, inclusive, é tratado como sendo latrocínio, porque tudo indica que seja um latrocínio. A polícia também investiga se há participação de outras pessoas nesse caso, mas, por enquanto, apenas os três, o Diego, a Caroline, é porque a gente que faz inglês sempre troca o nome da pessoa, né? A Caroline e o Leonardo continuam presos. Olha, é a facilitação, é confiar demais, o cara conhece o outro no bar, né? Isso, Lucas. É, ele conheceu no bar, exatamente. Se conheceram aí em um bar, e aí, rapaz, tu conhece nada? Conversa vai, conversa vai. Não, já leva o cara lá na casa dele, nem conhece direito, ainda mais uma cidade como São Paulo, a maior da América Latina, com mais de 20 milhões de brasileiros, estrangeiros, enfim, uma população aí, São Paulo, com mais de 20 milhões. E aí, o cara sai confiando em qualquer um, se conhece no bar e amanhã já chama o cara pra ir na casa dele. O cara começa a mentir, dizendo que conhece um monte de mulheres. E aí, nesse tal do bacaná, o cara acabou aí, foi perdendo a vida, porque confiou demais. É impressionante. Só o que tem, estelionatário, que fala fácil, aquela conversa bonita, o ilusionismo, é uma situação. E aí, esse cidadão acabou perdendo a vida, o cara tramou aí, contra ele, foi dopado e morto. Essa que é a grande realidade. O que é que fica disso, Lucas? Fica a lição. Esperamos que as pessoas possam compreender mais, confiar, desconfiando, porque realmente estamos vivendo uma sociedade completamente doentia, hein, Eli? É verdade. Infelizmente, né? Tá cada vez pior. Lucas, querido, a gente... Eli... Pois não. Se me permite, eu não sei se a produção tem, mas eu queria muito colocar a imagem de dentro da casa dele, que eu queria muito que vocês pudessem ver como é que funcionava dentro da casa dele. Inclusive, no momento em que eu vi as primeiras imagens, eu achava que o médico tinha participado de um ritual macabro, porque dentro da casa dele é uma cena, assim, horrível. Horrível. Não, não é esse caso. Não é. Aí, perfeito. Olha lá, esse é o quarto do médico, né? Os caras reviraram tudo, hein? Que tá bem revirado, exatamente. Eles se reviraram. Agora tem outra boneca, que tem uma boneca com um negócio no pescoço, uma furadeira. É a segunda imagem. Aí, pronto, perfeito. Olha isso, gente. Uma boneca inflável, né? Vale, meu Deus. Não, é um manequim, só que esse manequim tá com um negócio no pescoço, uma furadeira, né? Se der pra dar uma pausa bem no manequim... Pô, dá uma pausa. Olha lá. Olha lá. Parece um lugar de ritual, né? Macabro. Só que não. Funcionava aí uma espécie de um laboratório pra procedimento estético. E do lado dessa sala, funcionava esse negócio de um... Esse prostíbulo aí, que seria esse negócio onde fazia as festas. Na frente, ali, a gente vai... Quando chegar aí, mostra o corredor da entrada da casa. Do lado tem a cozinha. E do outro lado é a sala onde o médico foi encontrado amarrado com um cabo de carregador e também com a coleira de um cachorro. A gente, é claro, cortou a imagem porque a imagem é muito forte, mas lá mostra o momento que o médico tá no chão ali. É, que ponto nós chegamos, hein, Lucas? Aí você vê o quarto completamente revirado. A casa, isso realmente chama muito a atenção. É um quarto também, um local onde há várias garrafas de bebidas. A gente vê ali, de fato, o manequim. É realmente um lugar totalmente vulnerável, esse que o médico estava vivendo. Não se sabe ainda as condições psicológicas que ele vinha tendo. O certo é que acabou caindo aí no cheiro do queijo, sendo morto, dopado. E aí por criminosos que estão por toda parte. Essa aqui é a realidade. Então, eu me lembro de um caso aqui, vou contar aqui esse caso aqui rapidão. Um cidadão estava fazendo uma caminhada na Raul Lopes. Raul Lopes é uma avenida, ele pode muito bem me ajudar. É um trecho tradicional aqui da cidade, onde as pessoas fazem atividade física, praticam caminhada ou corrida. Uma área nobre. Passeiam com os animaizinhos, com as crianças. Uma área nobre. É, inclusive...